Oi pessoal, eu sou a Cacau, eu tô aqui no stand na NW Bebidas e tá bombando aqui na Apas, falta você aqui com a gente. Vem pra cá conhecer a cerveja Outra e a cerveja Ecobeer. Beijo! Eu sou Sheila Carvalho, estou aqui no stand da Ecobeer participando da feira Apas e tá sendo um prazer enorme estar aqui com você. Outra e a cerveja 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 Outra e a cerveja